Boa tarde galera, espero que todos vocês gostem, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal, por enquanto mais de 700 inscritos, vou tentar fazer a retrospectiva desse ano, 2023, um ano que para mim, acho que gravar certo aqui, não foi assim, bom, até o final desse ano, tristeza, infelizmente, mas vou começar já, vou falar, em janeiro o que eu fiz? Nem lembro, vou tentar recapitular, lembrar aqui, fevereiro foi o tempo de carnaval aqui na cidade, infelizmente foi o tempo que eu fiquei aduentado, fiquei ruim, gripado, Deus me livre com falta de ar, eu me auto mediquei no xarope, sabe, e por incrível que pareça, eu não fui ao hospital daqui de Martinal para São Paulo, eu na UBS, no posto, daqui da cidade, mas fui me recuperando aqui, fui tentando recuperar e recuperei, eu não sabia o que eu tinha, certo, mas, mas em si, será que era Covid? Março nem lembro o que eu fiz, sabe, abril, teve mês da Páscoa, lembro da minha tia que ofereceu uma quantia para mim, comprar umas coisinhas, certo, maio, maio, o mês que lembra meu papaizinho, pois é, talvez eu comprei bolo, né, para ele, porque sinceramente no dia 15 foi mês festivo para ele, certo, aniversário, junho, 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 junho o 13º para poder consertar meu Samsung Galaxy 73 5G e consertei eu não lembro se foi somente em junho ou julho ou nos dois meses então a tela do meu celular foi com isso foi consertado e eu estava com usando acho que era o moto Motorola moto não sei é da minha mãezinha sabe aí eu lembro que eu não sei qual mês que eu fui não sei não dá para lembrar que eu peguei imóveis sabe esse daqui por exemplo é o painel televisão é nossa a máquina de lavar máquina de lavar é acho que fala que também não tem a celular e a cama mas sem ter tirado no tostão no dinheiro porque era só com o nome limpo e dá mas agora complicamos não consigo efetuar pagamento disso foi uma tremenda cagada pois era só para tirar algumas coisinhas só é e também não lembro em qual mesa a tv nossa que apresentou defeito que é uma de uma Toshiba eu acho da que nós tinha agora temos uma que é uma alc de 40 polegadas mais ou mais ou menos em agosto nós não sei aqui não sei se foi meio de desgosto mas era um dia também para lembrar meu papaizinho setembro mês da aniversário da mamãezinha talvez comprei bolo outubro né mês de minhas crianças também eu acho que não foi um é não foi tão assim que eu esperava não lembro novembro mês passado foi imprudente lembro cortei cabelo fui do nada me alguém me apresentou um serviço lá sabe na odontologia acabei não pegando sabe poderia que na verdade enquanto estava caminhando na calçada na calçada lá simplesmente o o funcionário lá pediu para avaliar meus dentes aí fomos conversando conversando falando se eu tinha que ter condição de feitar o pagamento de consertar meus dentes falar assim aí eu não tinha como aí chegou num ponto lá que ofereceu serviço com 1400 reais mas vale transporte e alimentação porque eu moro no martinópolis são paulo e a cidade ali é presente prudente são povo medido pois é aí esse mês de dezembro lá para vocês infelizmente pior final do ano nunca imaginei o que acontecer isso e no momento estou passando aperto tô desempregado e inesperadamente meu papaizinho está com deus é 8.6 de idade eu chorei muito muito triste estava acamado em causa eu nem sei o que foi exatamente não comia não bebia eu fazia tudo isso é que levado para o hospital um dia tomou um soro só foi um pouco medicou para passar tontura é foi indo deixando aqui em casa observando tontura é assim e aí e aí Vamos lá.